Oi meus amores, estou aqui mais uma vez trazendo mais uma receitinha maravilhosa para vocês e a receitinha que eu estou trazendo hoje é moela, para aqueles que são apaixonados por moela e o preço da carne está muito alto, subiu bastante a carne e aí eu estou trazendo uma opção para vocês e eu vou deixar aqui como eu higienizo a moela na mesma descrição desse vídeo, para tirar aquele gosto forte, aquele cheiro que a moela tem mas antes de eu dar início a essa receitinha, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos meus vídeos e não perder nenhuma receitinha e você ser o primeiro avisado quando eu publicar um vídeo novo, tá bom? e deixe seu joinha aí, compartilhe com a família e com os amigos agora vamos lá, daí essa é a nossa receitinha aí aqui meus amores, para preparar as minhas moelas, eu tenho aqui 1kg de moela já higienizada como eu falei, vou deixar o link na descrição desse vídeo aí tenho 1 cebola média picadinha meio pimentão verde picadinho 2 tomates picadinhos aí aqui eu tenho 3 colheres de sopa do tempero para a carne vou deixar também na descrição desse vídeo 1 dente de alho bem grande, olha só porque aqui também já tem alho aí sal a gosto 1 colher de chá de colorau tá misturado com açafão 2 folhinhas de louro meia xícara de molho de tomate e aqui eu tenho 4 colheres de sopa de óleo se você não tiver esse temperinho aí, você coloca pimenta do reino colminho, se você gostar de colminho, coloca todos os temperinhos que você gosta de temperar tá bom? e aqui eu tenho 8 batatas cortadas ao meio então agora vamos lá no fogão preparar essa delícia eu não vou colocar limão porque no meu temperinho já tem vinagre aí aqui meus amores, eu vou colocar o óleo e vou colocar a moela aí eu vou colocar o temperinho o alho o alho cebola o mentão o colorau o tomate e o sal vou misturar bem pronto agora eu vou colocar o molho de tomate e vou colocar essa mesma medida do meu molho de tomate de água agora eu vou deixar aqui cozinhando por 3 minutinhos para pegar o sabor antes de colocar na pressão eu vou colocar 2 folhas de louro, que eu não lembro se eu falei, 2 folhinhas de louro aí depois eu vou colocar meia xícara de coentro no finalzinho, que o meu coentro é congelado eu gosto de colocar no final, que é para colocar aquele saborzinho agora aqui eu vou deixar fervendo por 3 minutinhos já se passou 3 minutos, agora eu vou colocar aqui 150 ml de água vou dar uma mexidinha e vou colocar na pressão por 25 minutinhos, tá bom? para ela ficar bem macilinha, bem molinha meus amores, eu vou deslizar agora aqui o fogo e falta 3 minutos ainda finais mas eu vou desligar para também colocar batata para cozinhar também e pegar um saborzinho e eu, quando chegou faltando 10 minutinhos eu coloquei o fogo para médio porque eu senti um cheirinho de que já estava pegando que era me queimar, tá bem? aí agora aqui, deixa eu ver, né? deu só uma pegadinha, mas ainda bem que eu diminui o fogo a tempo olha só para vocês verem agora eu vou ver se está macia se está já molinha humm uma delícia muito bom mesmo agora aqui eu vou colocar o corinto vou ligar o fogo vou ligar o fogo e colocar as batatas dentro e vou colocar mais uma medida dessa vou dar uma mexidinha aqui se você quiser com mais molho aí você coloca aí a quantidade de água que vocês quiserem eu vou colocar mais um pouquinho de sal que não tem salsa, tá? parece que nem foi colocado sal vou colocar mais um pouquinho de sal olha só que linda que está aí eu vou colocar mais uma colherzinha aqui de chá de sal não muito cheia aí eu coloquei a tampa e vou deixar 3 minutos pronto, já passaram 3 minutos agora eu vou desligar o fogo e vou tirar pressão e vou provar para vocês verem essa delícia olha só meus amores como está as minhas moelas e o cheiro está divino maravilhoso aí agora eu vou dar uma ligadinha aqui no fogo só para dar aquela apuradinha aí já vou mostrar servindo só um minutinho aqui para fazer porque eu gosto de quando eu tiro a pressão para dar aquela firmeza no molho olha só que lindo que ficou, gente o meu prato essas moelas ficaram lindas, maravilhosas e eu vou eu vou colocar aqui nesse pratinho aqui para me provar para vocês verem a delícia que ficou deixa para decorar um pratinho olha só uma batatinha um molhinho um pouquinho de molho olha só agora eu vou provar para vocês verem aí aqui meus amores vou provar agora essa delícia aqui para vocês verem um pedacinho de batata um pouquinho de arroz a batata está se desmanchando olha só servidos vocês que apaixonados por moela deixa eu ver aí agora eu vou provar um pouquinho com o arroz, gente muito bom não tem explicação para o sabor não sei nem definir que sabor essa aceite não fica com aquele gosto forte de moela não fica com aquele cheiro aquele cheiro de avipa fica muito bom então é isso meus amores chegamos mais no final de uma receitinha e meu beijo vai para todos os meus inscritos todos os meus amigos que estão deixando o seu comentário de carinho lá de incentivo e é isso um beijo no coração de todos fico com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau não esqueça de deixar seu joinha uma coisa que eu ia dizer ela precisava de mais 5 minutinhos de pressão tá bom beijo tchau tchau